Salve galera, mais um teste aqui, Battlefield jogando no Oculus Quest 2 através do Microsoft XCloud Não sei como está a gravação pra vocês, mas o jogo aqui está rodando muito bem, muito bonito, lisinho, lisinho da Silva Porém, com pequeno delay nos controles ainda, pequeno, bem pequeno Tem jogos que delay é menor, aparece jogos que delay é maior, mas cara, eu testei esse jogo aqui no Google Chrome E não estava nada legal, travado, no Opera aqui já ficou bem legal, dá pra jogar no Google Chrome ali Eu morri com um segundo aqui, pelo menos eu já vivi um minuto Espero que vocês estejam me ouvindo, porque o barulho de guerra é enorme e eu não consigo controlar esse volume, eu acho Talvez na configuração do jogo, mas eu estou mais testando aqui então Não vou mexer muito, meu Deus do céu Quem que é meu amigo e quem que não é, Jesus Ó, agora a conexão travou, deu um sinal lá em cima de conexão ruim E eu recebi um delayzinho monstro, estou matando meu amigo já Pelo menos matei um, né É isso aí galera Fica como mais um teste aí Battlefield no Oculus Crash A Microsoft já avisou que está com problemas de conexão Então esse delay, provavelmente é a conexão que lá em cima está aparecendo Que tem um hit que só está travando Agora o delay aumentou, a conexão não está boa, provavelmente é servidor Estarei testando durante alguns dias e em breve tutorial no canal Tchau 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 Tchau